Oi galera, eu vou fazer vídeo amanhã, eu jogando free-fryer, aqui que é de bom, eu sou muito bom no free-fryer Eu acho que eu sou que nem um play-hard, play-hard não é bom? Eu também faço vídeo, um monte de vídeo, coloca lá, irmão Belga, eu e meu colega jogando free-fryer Mentira galera, mentira, hoje é dia 1 de abril, dia das trilagens Hoje eu ainda posso fazer qualquer brincadeirinha se quiser, mas deixe outro no like galera, eu sei que tem como, é o nosso trabalho